A vida é uma caminhada cheia de desafios. É importante saber acelerar, saber onde pisa e quando ir com calma. Na vida acadêmica, não é diferente. Mas aqui na Unipa Metro, temos um rumo que nunca deixamos de seguir, pra frente. Toda a nossa história é assim. Começamos há algum tempo. E se somos cada vez maiores, é porque aqui a gente cresce junto. Foi assim que expandimos nossos horizontes. Foi assim que a nossa estrutura atingiu a excelência. É a nossa forma de ir além. Olha isso. E isso. Tudo feito aqui. Conhecimento em ação. Inovação na prática. É o que acontece quando se tem foco no aluno e nos resultados. Estamos indo mais longe, mais alto. Já faz parte da nossa identidade. Para o mercado, somos referência. Para a academia, somos exemplo. Para os limites, somos superação. Somos assim, pra frente. E quanto mais longe vamos, mais nos aproximamos dos sonhos de quem faz Unipa Metro. Porque estamos sempre lado a lado de quem quer chegar lá. Estamos aqui para formar e transformar. Unipa Metro. Formar para transformar. Olá, gente. Bom dia. Bom dia. Olá, Silvana Célia. Leonardo, Suiane, Bárbara, Lourdes, Ribeiro. Bom dia. Virtual hug. I love Lourdes. Virtual hug. Nice, nice, nice. Logo, logo estaremos dando também real ones, ok? Laís Lustosa. Hello, Leonardo. Let's do it, people. Hoje é o nosso last meeting. Nossa última reunião. Our last class. Nossa última aula. Hello, Bárbara. Let's go, people. Hoje nós vamos work with numbers. Trabalhar com alguns números, ok? I hope you enjoy it. Espero que vocês gostem, tá? Nos primeiros encontros nós trabalhamos a questão de o que dizer, como perguntar, né? Com os do do, com os do das, com os do did, com os do will. Depois nós fomos trabalhando como desenvolver uma conversation. Como develop, né? Trabalhando sentenças. I like to go to the beach. I went to the beach yesterday, for example. I like to eat crabs, né? E hoje nós vamos finalizar também, dando conexão com a conversation, tá? Uma situação relacionada mais geral a what time is it, né? Ao time, ao horário, né? E a WH family. O que é o WH family? São todas as perguntas, todas as situações onde nós usamos a estrutura WH, que é o WH, né? Por exemplo, uso com where, uso com when, uso com what, uso com who, tá? Nós vamos ver algumas sentenças e vamos dar uma pincelada para que nós possamos dar continuidade a nossa conversation, tá? Vamos lá. Vou mandar um link para vocês, ok? Tá? The link is here. Dei uma olhadinha no link, tá? Olha se abre direitinho. Assim que abrir, vocês... Right, ok. Let's move on. Link ok? Bárbara, link ok. Laís, link ok. Lourdes? Alright, nice, Laís. Nice, Silvana. So, pay attention. The first, the first, the first, the first situation, it is connected to time, tá? Nós temos, what time is it? Essa é a pergunta mais tradicional, né? Que seria, what time is it? Só que, é claro. A gente está estudando a língua, a gente estuda as tradições, os valores, a cultura daquele país ou daquela região onde se fala a língua. Ou seja, a língua falada, ela é viva, ela é vive, ela muda. Ela adquire diversos significados, né? Dependendo de onde esteja. E, por adquirir essas situações diferentes, eu posso também, ao invés de dizer, what time is it, eu posso falar, do you have the time? Do you have the time? Sem problema algum. Então, poderia ser, what time is it? Ou então, do you have the time? There is no difference. Não tem a mínima diferença. Ok? Ok? Então, por isso que vocês têm aí, what time is it? Or do you have the time? Ok? Qual vocês preferem? Number one, number two? What time is it? Or do you have the time? Qual mais familiar para vocês? What time is it? Or do you have the time? Number one, number two? Number two? Number two? Number two? Ah, está muito cedo ainda, né? Não acordaram ainda não, né? Vamos lá, ó. Stretch. Vai, vai, vai. Stretch. Number one, Leonardo. Very good. Hello, Emanuela. Emanuela já clicou no link? Number one, Laís. Very nice. Very nice. É mais familiar, né? É mais comum. A gente cresce ouvindo isso. Tá? Mas nós temos também o do you have the time. Ó, na primeira parte. Emanuela, está com o link aí? Está com o link aí, Emanuela? Ok. Hello, Silvana. Hello, Suyane. Yes, nice, 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 nice. Então, vamos lá. Então, na primeira parte, ok? Na letra A, na letra I, o que é que nós temos? Nós temos os numbers, né? Aquilo que a gente já faz, já fala, já aprende, desde a escola, desde as primeiras aulas, desde uma série de aulas, de situações que nós estamos acostumados a lidar, né? Number one, number two, number three, number four, number five, por aí vai, ok? Então, vou deixar para isso, para vocês fazerem posteriormente, tá? Vamos logo para o number, letra B, né? Do you have the time? Write the time and use both forms when it's possible. Olha só. O que é que nós temos aqui? Nós temos que, é... Existem várias possibilidades, duas possibilidades para eu falar o horário, tá? O primeiro horário que eu vou falar para vocês aqui é esse horário, né? The number one, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó. E aí, eu queria que vocês me escrevessem, por gentileza, como que vocês interpretam, como vocês conseguem escrever essa hora aí, por favor. Então, eu tenho zero, nove, zero, cinco, né? E aí, vou logo começar com uma curiosidade para vocês. Quando eu tenho o zero, tá? E ele está, Victor, good morning, Victor. E ele está dentro de uma expressão numérica, number expression, or numeric expression. Eu não falo zero, Silvana. Eu não falo zero, Emanuela. Eu falo ou. Eu acabei de escrever para vocês aí no chat. Então, quando eu tenho aqui, ó. Olha esse number que eu escrevi para vocês aqui. Two, three, four, zero, six, five. Opa, peraí, peraí, eu tenho um zero no meio de uma number expression. Então, geralmente, eu não falo zero, mas eu falo ou, porque esse número, ele está dentro de uma number expression. Então, eu falo, two, three, four, zero, six, five. Ok? Silvana, Sujani, Victor, Emanuela, ok? Lourdes. Então, two, three, four, zero, five, six. Ou six, five. Eu não digo zero. Geralmente, eu não digo zero. É como se fosse mais ou menos o nosso aqui em português, o nosso meia, né? O seis, eu posso falar como meia, Silvana. Ok, Laís? Ok, Victor? Então, o zero, eu posso falar como ou, se ele estiver dentro de uma number expression. Ok? Ok? Então, vamos lá. Bora voltar aqui, ó. Escrevam para mim. What time is it? What time is it? Vamos lá, Lourdes. Vamos lá, Manu. Já estou íntimo, né, Manu? Vamos lá, Emanuela. Please. Let's go, Silvana. Let's go, Victor. Laís. Let's do it. Quero que vocês escrevam para mim. Está aqui o horário. Escrevei mais uma vez. É o primeiro do nosso e-book, tá? Escrevam para mim, por favor. Vou ficar esperando aqui. 1, 9, 0, 9, 0, 5. Victor, nice suggestion. Ótimo sugestão, tá? Mas, vou te dar uma sugestão, Victor. Tira o primeiro OU. A gente não considera o primeiro OU da hora. Eu só vou considerar o OU ou o zero quando ele estiver lá nos minutes. Ok? Então, como é que fica, Victor? Vai, ajeita aí. Tá? 9, 0, 5. Very good. Very good, Silvana. Very good, Suyani. Victor, 9, 0, 5. Pronto. 9, 0, 5. Ah, mas eu não gosto de falar esse OU. Fala 9, it's 9, 0, 5. Mas, geralmente, você vai ouvir falar it's 9, 0, 5. Ok? Perfect, Lourdes. Perfect, Silvana. Victor, Leonardo, Emanuela. Nice, 9, 0, 5. Ok? Então, a forma number one, it's 9, 0, 5. Vou colocar aqui para vocês, tá? Como eu falei para vocês, nós temos duas formas. Two forms. Quase todas as horas, nós temos duas formas. Tá? Então, a primeira vai ser, ó, tá aqui, já estou escrevendo, olha só. Ah, detalhe, Victor, detalhe, Emanuela, detalhe, Silvana, eu tenho que colocar o it's. É uma convenção da língua inglesa, tá? No time, na hora, eu tenho que colocar o it's no começo. Então, eu vou dizer, it's 9, 0, 5. It's 9, 0, 5. Estou escrevendo aqui, ó. Ó, o que eu escrevi? It's 9, 0, 5, ok? It's, Victor. It, apostrophe, S. Tá? It's 9, 0, 5, tá? Então, mas só que, entendam. Vocês concordam comigo que já passaram cinco minutos depois de nove? Ó, era nove horas. Agora, já são nove e cinco. Ou seja, já passaram cinco minutos depois de nove. Aí, uma outra forma. It's 9, 0, 5. Very good, Barbara. Very good, Victor. Aí, eu vou colocar aqui, olha só que legal. It's nine. It's five. Past. It's nine. It's nine. Ó. Olhem se vocês entendem. Claro que entendem, mas olhem essa outra estrutura. It's five past nine. Ó, Bárbara, ó, Vitor. Ó, Emanuela. Eu tenho Lourdes cinco minutinhos depois das nove. Então, uma outra forma de dizer em inglês esse horário é como se eu dissesse assim, ó. Já passaram, né? Cinco minutos depois das nove. Então, eu tanto posso dizer são nove e cinco, ou então são cinco minutos após as nove horas. Então, eu vou escrever pra vocês aqui a forma completa, né? Quando eu digo completa, eu digo com duas formas, tá bom? E aí, fica a critério de vocês. Ah, não, mas eu gosto só dessa forma, eu gosto só dessa. Tranquilo. Mas a gente vai aprender o máximo de variação possível. Por quê? Porque eu não sei se vocês vão viajar pra Inglaterra, pros Estados Unidos, pra Irlanda, pro Japão. Eu não sei se vocês trabalham em uma multinacional que é do Canadá. Eu não sei se vocês gostam de ler livros irlandeses, ou gostam de ouvir vídeos de um cara que tem um sotaque do norte dos Estados Unidos. E por aí vai. A variação é grande, a língua é viva, como eu falei pra vocês. Mesma coisa em português, tragam isso pra cá. Tem uma variação grande do sul, norte, nordeste, sudeste, e por aí vai, tá? Então, vou colocar de duas formas. Lembrando que sempre tem que colocar o etes. Dois minutinhos pra vocês olharem pra essas duas possibilidades e me digam se vocês têm alguma pergunta. Dê uma olhadinha aí, por gentileza. Vitor, eu vou deixar um contato aqui no final. Entre em contato comigo que a gente conversa, não se preocupe não, tá? Não problemas, Vitor. Mas fica aqui, Vitor, não sai não, tá? E aí? Tudo bem com relação a isso? Tudo bem? Entenderam? No problems. No problems. Let's move on. Vamos, Bárbara, relaxa, vamos já ver, vamos já ver, vamos já ver. Bom, eu queria que vocês, Silvana, por gentileza, nós temos aí, na letter B, nós estamos no e-book, tá? Na primeira página, page number one. Eu tenho a letter B, number one, we've done, it's ok. Number two, eu tenho twelve, ten. Twelve, ten, tá? Tá aqui, ó, twelve, ten. Hoje eu vou precisar bastante de vocês. Sim, 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 Vitor, sem problema. Sem problema, Vitor, tá? O que vai variar bastante também, Vitor e pessoal, é a pronúncia, né? Por exemplo, na Inglaterra eles vão falar past, né? Ou então, em alguns lugares eles falam after, né? Que é depois. E nos Estados Unidos eles vão falar after ou past, tá? Então, essa variação, ele vai se dar principalmente na pronúncia, tá? Mas as duas formas, no problem. Pode ser que em alguns lugares eles gostem mais disso. Por exemplo, aqui no Brasil, aqui na nossa cidade de Fortaleza, ou nas cidades vizinhas, Maracanaú, Calcaia, nós temos um jeito de falar, bem interessante. Aqui no Ceará, nós temos um jeito bem nasalizado de falar. Tipo assim, hum, né? Um som bem nasal, tá bom? É uma característica nossa, tá? O Nordeste do Brasil, em geral. Então, assim, mas a gente consegue se comunicar com qualquer pessoa do Brasil, qualquer pessoa, de repente, que fala em língua portuguesa e por aí vai. Tá, Vitor? Mas assim, Bárbara, pode ser que tenha alguns lugares que prefiram essa denominação do que outra. Por exemplo, no sul do país, do Brasil, a gente fala guri para garoto, né? Aqui a gente fala menino. Menino, sai do meio da rua. E lá no sul, eles falam guri, sai do meio da rua. Então, assim, tem algumas formas que divergem, tá? Mas elas são entendidas dentro do seu contexto. Então, pode ter preferências por uma coisa ou por outra. Guri é a mesma coisa que menino. Porém, usados em formas diferentes e locais diferentes, tá? Olha só, passei a hora para vocês aí. Não esqueçam de colocar o ex. Ok, Bárbara? Não esqueçam de colocar o ex. Ó, I want two possibilities. Eu quero duas possibilidades. Hoje eu vou precisar bastante de vocês, tá? Porque eu quero que vocês escrevam, porque nós estamos lidando com números. A gente já viu milhares de números a vida toda. Então, eu vou colocar aqui. Vocês mandam para mim e eu vou corrigindo e eu vou sugerindo possibilidades para vocês, tá? Vamos lá. Primeira possibilidade. Já coloquei o 12, two dots, né? Dois pontinhos. E o 10. Que horas são? Vamos lá. Escrevam aqui, por favor. Tô esperando, hein? Tô esperando, hein? It's 12, 10. Very good, Suyane. Silvana. It's 12, 10. Olha a resposta da Emanuela. Emanuela colocou a primeira letra em maiúsculo. Não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Tá? Mas, perfect. Emanuela, você escolhe. It's 12 and 10 ou it's 12, 10. E aí, eu vou te falar uma coisa. Hello, Cauã. Não tinha aparecido por aqui ainda, cara? Very good. It's 10 past 12. O Cauã já colocou as duas formas, já. It's 10 past 12. It's 12 and 10. Perfect. Olha só, Cauã. Quando a gente tá conversando, quando a gente tá falando, não só em língua inglesa, em língua portuguesa também. Quando a gente tá conversando, quando a gente tá falando, né? Quanto mais rápido nós conseguirmos emitir a informação, na hora que a pessoa consiga entender a informação e nos dar um reply, né? Nos dar uma resposta pra estabelecer a comunicação, melhor. Então, vocês acham que vai ser mais comum em língua inglesa eu colocar it's 12, cadê? Deixa eu ver... Ah, it's 12 and 10, ou se eu tirar esse N e ficar assim, it's 12, 10? Vai ser muito mais rápido se eu deixar it's 12, 10, né? Então, esse and, ele não é utilizado muito. Então, Manuela, pode tirar esse and sem problema, tá certo? Esse and é só se eu quisesse exemplificar, por exemplo, it's 12 and 10 minutes. Mas na comunicação, se eu preciso ser mais rápido, eu vou tirar esse and. Então, vai ficar it's 12, 10. No problems. Ok? Olhem o exemplo do Cauã. It's 10 past 12. Concordam comigo que já passaram 10 minutos depois de meio-dia? Então, it's 10 past 12. Se vocês estiverem na Inglaterra, eles vão falar it's 10 past 12. Eu vou falar bem past, tá? Enquanto isso, às vezes, eu vou falar past. Na Inglaterra, past. Tá? Ok, Vitor. Nice. Example, 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 example numbers. Alguém não está aí com... Com... Webook? Por favor. Olha aqui, quem foi que falou mais cedo, antes aqui? Quem foi que falou antes? Deixa eu me ver. Ah, Bárbara Araújo. Preste atenção, Bárbara. Olha aqui que legal. 4,55 em português e em inglês. Como é que eu acho? Ou como é que eu falo? 4,55. Ó, Bárbara, o que você falou agora? Quando passa de 40 minutos. Vamos lá? Bora, Kawan. Esperando, esperando, waiting, waiting. 4,55. Lembra que eu tenho duas formas. Two possibilities. Duas possibilidades. It's for past 55. Bárbara, vamos lá. It's for past 55. Então, você está me dizendo que passaram 4 depois de 55. É isso? Passaram 4 depois de 55? Ou passaram 55 depois de 4, Bárbara? Very good, Silvana. It's for 55. Nice. Corrigei, Bárbara, vai. É 4 depois de 55 ou 55 depois de 4? It's for... Ó, Vitor, 50. Nós estamos na casa do 50, tá, Vitor? 55. 55, tá? Entendeu, Bárbara? Tá? Mas aí, ó. Pessoal, olha aqui. Olha o exemplo da Bárbara. Bárbara colocou. It's for past 55. Bárbara. It's for 55. Very good, Kawan. Ó, Bárbara, preste atenção. Everybody, look at me, look at me, look at me. Pronto. Olha o exemplo do Vitor agora. It's 55 past four. Vocês acham que é mais fácil pro meu entendimento eu dizer, já se passaram 55 minutos depois das quatro ou faltam cinco minutos pra cinco? Qual que seria mais interessante? Mais uma vez, é mais interessante do ponto de vista de compreensão, tá? Eu dizer, já passaram 55 minutos depois de quatro ou melhor, faltam só cinco pra cinco? Né? Então, é muito, pra nossa compreensão, tá? É até menos números eu dizer assim, ah, faltam cinco pra cinco. Então, ao invés, Vitor, ao invés, Kawan, deusar agora. Ó, Bárbara, it's for 55. Very good, Bárbara. Muito bem, Bárbara. Faltam cinco pra cinco. Então, ao invés de dizer que passaram 55 minutos, Vitor, ó, tô bem pertinho dos cinco. Então, eu vou colocar assim, ó. It's five. Para, para. Two. Let's go to the beach. Let's go to the beach. To, para. It's five to five. It's five to five. Só isso. Se definir. Entendeu? Tá? Então, assim, pra nossa compreensão, em termos de quantidade de números, é muito mais rápido. Tá? Eu vou dizer, it's five to five. Faltam cinco pra cinco. Entendido? Então, agora, a gente organizando as ideias. Vamos lá. Primeira possibilidade. It's four. São quatro horas ainda, Bárbara. It's four, fifty, five. E aí, uma outra diferença entre o inglês mais da Inglaterra e o inglês mais dos Estados Unidos, tá? Quando eles forem falar fifty na Inglaterra, eles vão falar mais de fifty. Quando eu vou pegar para os Estados Unidos, eles vão falar fifty. Então, fifty, fifty. Forty, forty. Ok? It's five to five. Ok. Saiu um tô aí, Vitor, no teu resposta, tá? Mas eu preciso do teu corretor. Ó, it's five to five. Pronto. Se definir. Olha só. It's four fifty five or it's five to five. The two possibilities we have for the numbers, for the time. Is that clear? Did you understand? Clear? No problems? No questions? Sem problemas? Sem perguntas? Podem fazer agora, se tiver, tá? Fiquem à vontade. Ok? Let's move on. Bora pra frente. Ó. O outro... Ah, esse aqui é bacana. Eu adoro esse rapaz aqui. Ó, esse aqui, pessoal. Quem gosta de basquete aqui? Quem gosta de basquete? Esse aqui tem muito a ver com basquete. Vamos lá. What time is it, Suyane? Do you have the time, Vitor? No questions. Nice. Let's go, Bárbara. Laís. Emanuela. Vamos. What time is it? It's, não esqueçam o it's. It's o quê? I'm waiting. Esperando. Primeiro número é 11, é isso? Então, it's a piece of cake. Né? Facinho, facinho. It's 11 and 15. Muito bem, Suyane. Olha só. Perfeito. Só ajeitar só o 15, tá? Ó, Laís, 15. Eu vou colocar aqui pra vocês, ó. It's 11, tá? 15. Aqui, ó. It's 11, 15. Laís, só tirar esse R, só tirar o R. Ok? Very good, Silvana. Ó, Suyane. Colocou 5, mas é 5. 5. O 5 é só quando tá envolvendo 5. Aqui já passei pra casa dos 15, ok? Então, it's 11, 15. Ah, Cauã, Cauã, gosta de basketball, né, Cauã? Quase, Cauã. Organiza a tua sentença, Cauã, vai. Dá pra organizar aí, vai. Organiza um pouquinho. Vou colocar aqui o negócio pra vocês, olha só. Vou usar o meu quadro aqui com vocês. Deixa a atenção. Vocês concordam comigo que uma hora tem 60 minutos? Ó, olha o Vitor aqui. It's 15 past 11. Muito bem, muito bem, muito bem. Olha só. Uma hora tem 60 minutos, ok? Vou colocar meu quadro aqui. Vamos trabalhar com matemática. Falei pra vocês no começo de hoje, né, do nosso encontro. Ó. It's 11, 15. Nice, 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 nice. Olha aqui pra mim. Ó. 60. Tão vendo 60 aí? Se eu dividir 60 por 4, tá chegando invertido aí ou não? Se eu dividir 60 por 4, eu vou ter que número? 15. 15. Concordam? 15 é o quê? É a quarta parte de 60. Ou seja, se eu somar 15 plus 15 plus 15 plus 15, eu vou ter 60. Então, 15 é a quarta parte de 60. Então, a quarta parte é igual a 15. Como é que eu digo a quarta parte? Ó. Vou colocar aqui. Aqui. Olha que legal. Ó, Laís. Um quarto. Um quarto é chamado de a quarter. O que é que é um quarto? É um quarto de quanto? Tô falando de minutos. Tô falando de hora. Uma hora tem 60 minutos. Um quarto, né? Um. O dividir 60 por 4, eu tenho 15. Então, toda vida, Bárbara, toda vida, Kauan, que eu estiver falando de 15, eu tô falando de um quarto. Então, esse horário é bacana porque eu tenho diversas possibilidades. Vou colocar aqui todas elas. Olha só. O jeito mais tradicional. It's 11. 15. A outra forma. It's 15, né? São 15. It's 15 past 11. Eu tenho uma terceira forma. Aqui eu vou substituir o 15, que é igual a a quarter, né? Por a quarter. Ok? Olha só. It's a quarter past 11. Dê uma olhadinha aí, por gentileza. It's 11. 15. It's 15 past 11. It's a quarter past 11. Dê uma olhadinha, por gentileza. Me digam. Problems. Questions. Entenderam a situação? Yes or no? Problems. Questions. Ok? Kawan, ok? Laís, ok? Vitor, ok? Cadê a Lourdes? Não respondeu ainda. Lourdes, where are you? Leonardo? Silvana, Vitor, ok? Nice. O Vitor está dizendo que é bacana. Eu acho... It's 11. 15. Mais rápido de pronunciar. Perfeito. Perfeito. Dependendo de onde você esteja. Tá? Então, se você precisar de uma comunicação mais rápida, sem problema, cara. Tá? Tá? Lembrando que vai variar muito de local para local o que se fala e como se fala. Provavelmente, na Inglaterra, eles prefiram um pouco mais o a quarter. Que é o a quarter dos Estados Unidos, tá? But except you, vocês decidem. A gente vê vários caminhos, várias possibilidades para que a gente se acostume com essas possibilidades. Mas except you, vocês decidem, ok? Quem aqui não está com o e-book ainda? De hoje? Todo mundo está com o e-book, né? Quem não tiver, avisa aqui, tá? Vamos lá para o e-book, page number one. E para the last one, a última. A última. Olha que legal. Olha que legal. Olha que é a última, ó. Ó, Bárbara. Essa última aqui, ó. E aí, pessoal? E agora? Que hora são? What time is it? Do you have the time? Let's do it. E aí? Escrevam para mim, por favor. O link. Ok, Stefani? Só um minutinho. Ah, não está não, Vitor? Com ele ainda? Deixa eu passar para vocês aqui. Embora eu esteja passando as horas aqui, mas é bacana que vocês terem o e-book. Opa, Suyane já colocou aqui. It's nine to n five. Nice, nice. Ô, Suyane, não esquece só de uma coisa. Quer dizer, quando eu estou separando o número, tá? Que tem dois dígitos, certo? Eu tenho que colocar o hyphen, tá? Então, o hyphen tem que ser colocado. Então, twenty-five. Eu tenho que colocar o hyphen, tá bom? That's perfect. Isabelle, very good, Isabelle. It's nine to n five. It's nine to n five. Victor, it's twenty-five. Olha o exemplo do Victor. It's twenty-five past nine. Está sempre exercitando a forma mais longa, né, Victor? Perfect. It's twenty-five past nine. Ou seja, já passou, já passaram vinte e cinco minutos depois das nove. Isso é uma forma muito, 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 muito interessante de se falar. Não sei se vocês sabem, uma pequena curiosidade. Quem estuda espanhol aqui deve saber, né? Na verdade, sabe melhor que eu. Mas olha só. Por exemplo, em inglês e em português, quando são nove e cinquenta e cinco, eu digo cinco para as dez, ok? Vamos lá, mais uma vez. Em inglês, quando são nove e cinquenta e cinco, eu digo it's nine to fifty-five. Ou então, it's five to ten. São cinco para as dez. Em espanhol, em alguns lugares, em países como Paraguai, Argentina e Chile, eles falam o seguinte. Se são nove e cinquenta e nove, eles vão para a hora destino, que é dez horas, e diminuem. Então, nove e cinquenta e nove. Nove e cinquenta e cinco. Se são nove e cinquenta e cinco, sabe que horas são? Uma outra forma deles falarem. São dez menos cinco. Olha só. Nove e cinquenta e cinco na língua espanhola em alguns países, ao invés de falar cinco para as dez, eles falam dez menos cinco, tá? Ou seja, diversas formas de falar, tá? Então, quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente está aprendendo a cultura, a tradição, os valores, e aprendendo que existem pessoas diferentes da gente, né? Nós temos que respeitar e querer ser respeitados também, tá? Todos nós. Então, it's nine to twenty-five. Nove e vinte e cinco. Perfeito. Perfeito. Lourdes, usa com o past. Já se passaram quantos minutos depois de nine, Lourdes? Vai lá, faz aí. Ok? No problems, people. Sem problema aqui. Tá? Lourdes, bota com o past, Lourdes. Bota com o past. Então, pronto. Eu vou, eu vou lá pra, eu vou adiantar. Pra frente, tá? Estão vendo aí no e-book, na page number one, lá embaixo. Curiosity time. O que é esse curiosity time? What does the term twenty-four, seven, three, six, five mean? O que é que esse termo significa, pessoal? O que é que esse termo significa? Alguém tem ideia? Ó, acabei de colocar aqui. It's a curiosity time. O que é que isso significa? Twenty-four, seven, three, hundred and sixty-five. O que é que vocês acham? Estamos no e-book, na página um, lá embaixo, tá? No the bottom of the page. O que é que significa isso? Vou dar uma dica. Twenty-four se refere a hour. O dia todo. Muito bem, Stefania e Maria. Tá? Twenty-four hours, o dia todo. Seven days of the week. Sete dias na semana. Tá? Curiosidade sobre a hora, não, Vitor. Curiosidade sobre números, tá? E three hundred and sixty-five. Olha o que a Stefania respondeu. O ano todo. Perfeito, Stefania. Ô, Stefania, tô sorry. Tá? Perfeito. Ó, então, twenty-four se refere a hour. Eu tenho que seven se refere a days of the week. Ou dias da semana. E three hundred and sixty-five se refere a days of the year. Dias do ano. Então, ó, Vitor. Então, Stefania, ó, Lourdes. Então, quer dizer que essa minha loja, ou esse meu estabelecimento, ou essa minha faculdade, ou esse meu curso, ele funciona todos e nunca fecha. Nunca fecha. Por exemplo, um hospital. Working time do hospital é o quê? Working hour. Twenty-four, seven hundred and sixty-five. Ou seja, um hospital nunca fecha. Então, ele funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Então, essa expressão twenty-four, seven, three hundred and sixty-five é muito comum. Ou então, eles usam somente isso aqui, ó, twenty-four, seven. Então, eu quero dizer que é aberto 24 horas. Então, eu pergunto assim, ah, please, are you open tomorrow in the morning? O cara falou, yes, 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 it's twenty-four, seven. Ou seja, é 24-7. O que é que é 24-7? 24 horas por dia, sete dias por semana. Então, vai estar aberto quando eu for lá amanhã, por exemplo. Ok, Vitor? Ok, Stefania? Ok, Lourdes? Ok, Cauã? Let's move on, bora pra frente. Vamos para o nosso e-book, page number two, tá? Página número dois. Ó, Bárbara, ó, Silvana. Página número dois, Vitor. O que é que eu tenho na page number two? Eu vou ter a WH Family. É uma brincadeirinha. Tem a gente que gosta de estudar língua inglesa, fala, tá? Que é o WH Family. O que é o WH Family? São todos aqueles pronomes, não só pronomes, mas principalmente pronomes, tá? Aqueles podem ser conjunções também. Todos aqueles pronomes que tem o WH no início, tá? Por exemplo, nós temos o nosso e-book, page number two. Let us see. Letra C. Answer. Olha só, eu vou ter que responder. Use the clues, answer and ask your classmates, tá? Vamos usar essas dicas que tem ao lado dentro do parênteses. Olha só. Number one. Where is your mom? Vou dar uma dica pra vocês. Ó, Stephanie. Ó, Kawan. Where... Ele é relacionado... Ele está relacionado a place. Where... Ele está relacionado a location. Com toda a vida que eu tiver o WHERE, ele vai estar relacionado a WHERE, ou a place, e vai estar relacionado a location, a localização, a lugar. Então, quando eu digo assim, oh, where is my cell phone? Oh, my cell phone. Where... Where is my cell phone? Oh, my cell phone is here. Ok? Então, qual é the first question? The first question is... Where... Is... Your... Mom? Eu coloquei pra vocês aqui. Where is your mom? Olha que mãe chique. Olha onde é que ela está. New York City. Como é que eu responderia essa pergunta? Where is your mom? Eu perguntei... Your mom. Sua mãe. Então, você vai me dizer... My mom. Ok? Vamos lá. She is in New York. Very good, Stephanie Maria. She is in New York. Ainda colocou a abreviada, hein? Humilhando a gente, hein, Stephanie? She is, pessoal. É a mesma coisa do she is. Very good, very good, very good. She is in New York. E olha que colocação bacana da Stephanie. Toda vida que eu tiver... Name of city, name of country, name of state. Então, nome de cidade, nome de país, nome de estado. Eu vou colocar o in no comecinho. In. Vou colocar o in no começo. Ok? Então, she is in New York. Ou seja, ela está em Nova York. Ou seja, antes de nome de lugar, Nova York in. Suyane, my mom is... Muito bem, Suyane. Uma... Olha só, a Stephanie substituiu my mom por um pronome. Pronome é aquilo que se refere ou substituiu o nome. Substantivo. E a Suyane já colocou my mom. Perfeito. Lourdes, she is in New York. Very good. Stephanie, quando é que usa in e at? Stephanie, é a situação que vai me delimitar quando eu vou usar in e quando eu vou usar at. É a situação, tá? Então, nesse caso, a situação me pede o seguinte. Estou falando de nome de cidade. Nome de cidade, nome de país, nome de estado, eu tenho que usar in. Então, eu vou colocar in Fortaleza. In Maracanã. In Ceará. In Brazil. Então, eu te respondendo. Quando é que usa in? Na verdade, eu vou usar in ou at quando eu tiver um contexto relacionado a isso. No caso de nome de país, estado ou cidade, eu peço, eu preciso usar o in. Obrigatoriamente, tá? Mas aí é o seguinte. Tem um negócio bem legal. Geralmente, o at está relacionado a coisas mais específicas. Por exemplo, eu estou no estúdio. I am in the studio. Eu estou no estúdio. I am in the studio. Se eu usar o at, Stephanie, vai dizer que eu estou desempenhando alguma tarefa relacionada ao estúdio. Ou eu sou um professor. Ou eu sou um técnico. Ou eu sou um videomaker. Ou eu trabalho dentro do estúdio de alguma forma. Mas se eu colocar I am in the studio. Eu estou in the studio com in. Eu vim só entregar uma comida aqui e já estou indo para casa. Eu vim só deixar o celular para minha esposa e estou indo para casa. Uma diferença entre o in e o at. O at é muito mais específico do que o in. Mas não se aplica a essa situação que nós estamos estudando aqui, não. Nós estamos estudando aqui nome de cidade, nome de estado e nome de país. É in sempre. Mas dependendo do contexto, o in e o at. O at é muito mais específico do que o in. Mas em outro contexto, tá? Não nesse contexto aqui de hoje. De agora, ok? Então, county, state and city, we use in. Nós usamos in, ok? Let's move on. Olha só. Olha só. Number two. Where is teacher Yasmin? Stefan, nessa sentença agora aqui, eu vou colocar the two prepositions. O in e o at. Olha number two. Where is teacher Yasmin? E a sugestão que eu tenho é classroom. Vamos lá. Where is teacher Yasmin? Classroom. Como é que vocês, como é que vocês respondem isso aqui? Agora o Suyano, Stefan, Lourdes. Vai, let's go. Victor, Isabelle. Cauã. Cauã, você está muito calmo hoje, tá? Por favor, interage mais. Let's do it. Vai, vai, vai. Where is teacher Yasmin? She is at the classroom, Isabelle. Quase. Victor, organiza a sua sentença. Organiza as ideias. Os elementos estão ok, tá? Ó, Isabelle. O que Cauã colocou? She is in the classroom. She is at the classroom. Perfeito. Se eu usar in the classroom, eu estou me referindo somente ao place, somente ao lugar. Se eu usar at the classroom, eu estou me referindo a uma specific activity. Olha o que eu escrevi pra vocês aí, ó. Se eu colocar in the classroom, é somente o place, somente o local em si. Se eu colocar at the classroom, aí eu estou perguntando, Stephanie, ó. Como você colocou, the teacher is at the classroom. Como eu colocar at the classroom, eu estou desempenhando alguma tarefa relacionada àquele lugar. Ou eu sou o professor, ou eu sou o técnico que agita os vídeos pra serem transmitidos, ou eu sou um auxiliar de professor, ou eu sou um aluno, ou uma aluna, tá? Mas, me ligaram, eu trabalho no iFood. Eu trabalho no iFood, tá? Me ligaram aqui, pediram comida. Aí eu estou indo entregar comida lá na sala de aula. Aí quando eu estou na sala de aula, alguém me liga. Onde você está, Joaquim? Eu vou dizer, I am in the classroom. Por que eu vou dizer in the classroom? Porque eu não estou desempenhando uma atividade relacionada ao ambiente. Mas eu sou um professor. Se alguém me pergunta, where are you? Eu vou dizer, I am at the classroom. Ok? She's at the classroom. Ok? É, mas eu sou um professor e eu quero dizer que eu estou in the classroom. No problem. Se você sabe que eu sou professor, no problem. Só que o at, ele pode ser mais específico do que o in. Ok? Então, nós temos o where, nós temos o who. Nessa WHFM, nós temos o where e temos o who. A number three. Who is your best friend? Who is your best friend? Olha que pergunta legal. Quem é o seu melhor amigo? Who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Who? Who é quem? O who... Eu vou me referir a people. Me referir a pessoas. Ou a pessoa. Um, se quer. Pode ser. Ok? Então, who is your best friend? Quem é o seu melhor amigo? Let's go. Esperando. Vamos lá. Ninguém vai dizer? Eu vou escrever aqui, tá? Beliena is my... Ah, tá. Escreveram. My best friend is Camila. Very good, Silvana. My best friend is Gabriel. Very good, Vitor. Very good. Tá? Então, who? Eu estou me referindo a people. A pessoas. Ok? Where? Estou me referindo... Silvana. Ah, o que você colocou? Só my best. Não foi Silvana. No problem. My best friend is Jamila. Very good, Kauan. Very good, Silvana. Entendi. Sem problema. Mas ainda é friend, tá? O Silvana. Ainda não saiu aí o friend. My best friend is Jamila. Very good, Kauan. Tá? Então, quando eu estiver tratando de where, it's a place. É um local. Tá? Tá? Quando eu estiver tratando de where, a place. Quando eu estiver tratando de pessoas, estiver tratando com pessoas, eu vou colocar o who. Ok? Got it? Entendido? Yes or no? Problems? Problems? Alguma pergunta? Questions? My best friend is Gabi, é meu nome. Is, is. Lourdes colocou... My best friend is Francisca. Very good. Lourdes, Laís. My best friend is Gisele. Nice, 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 nice. Isabelle, my best friend is me. Very good, Isabelle. Very good. Tá? Você poderia colocar as myself também. Myself enfatizaria mais. Mas no problem, Isabelle. No problem, no problem. Very good. My best friend is Rosana. Os seus melhores amigos sabem que vocês estão dizendo aqui que são os melhores amigos. Se não sabem, vocês dizem pra eles. Pode dizer depois da aula. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Foi um prazer estar com vocês esses quatro dias, tá certo? É claro que essa parceria FISC e Unifametro, eu acredito que vai dar muito o que falar ainda. Eu gostaria de passar uma lista pra vocês, pra vocês colocarem nome, telefone e e-mail de vocês. Se estudam na Unifametro, não. Se já estudaram inglês ou não. Por quê? Porque nós vamos fazer um sorteio de alguns vouchers. voucher relacionado a algum presente, algum gift, né? Uma voucher de uma bolsa de estudos de 50% aqui no FISC agora, pra começar terça-feira que vem agora, tá? Então, eu vou passar pra vocês a lista agora. E vocês podem preencher essa lista, ok? Que bom, Lúcio. Eu me gostei bastante, tá? Muito bom. Ó, já mandei a lista pra vocês. Preenchem essa lista. Olha logo que está abrindo direitinho. Preencham essa lista, tá? Com as informações de vocês. Detalhe. Nós vamos dar a abertura pra vocês poderem colocar parentes, tá? Tipo, meu filho, meu pai, meu irmão, meu primo, tá? No problem, Victor. No problem, Victor. No problem. Preencha a lista lá que a gente entra no contato contigo, tá? Então, podem colocar parentes até primeiro grau, tá certo? que depois nós vamos, eu vou validar essa lista com os alunos que são da Unifametro, junto com a professora Daniele, tá certo? E quem não for aluno do Unifametro, marca lá. Não sou aluno, estou aqui assistir a aula porque fui atraído pela Unifametro, enfim. Preencham isso o mais rápido possível porque até amanhã, mais sexta, até amanhã a gente vai fazer esse sorteio e você vai ganhar alguns brindes, vocês vão ganhar alguns, tem dois vouchers, um voucher de 30% no FISC enquanto você for aluno no FISC e um voucher de 50% em todo o curso enquanto você for aluno no FISC. Então, corram, se inscrevam, coloquem os nomes lá, a lista tá ok, Bárbara? Show. Eu vou encerrar essa lista amanhã, então vocês têm todo dia de hoje, até 11h59 de hoje pra preencher lista com amigo, com primo e por aí vai. E vejo vocês, eu posso participar, professor, deve, Bárbara, deve, se eu não tem que ser o primeiro, Bárbara, vai, corre, tá bom? Pessoal, foi um prazer, nice to meet you, ok? Tá? It was a great pleasure, ok? Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, list ok, list ok, Vitor, bye bye, see you, and keep studying. Bye bye, people. Envia, como pode, você vai me enviar a lista, Silvana? É isso? Ah, vai ter frequência, sim, pelo amor de Deus, Ave Maria, ainda bem que vocês lembraram, frequência, 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 ah, tem o frequência e tem a CPA, que é a pesquisa, tá, pessoal? Meu Deus, ainda bem que vocês lembraram. Já iam puxar a minha orelha. frequência, vou mandar a frequência agora pra vocês. Ó, Silvana, Silvana, é uma lista online, tá, na hora que você preenche lá, chega aqui pra gente. Frequência, ok, confiram aí, por gentileza, a pesquisa, confiram aí, por gentileza, se tá abrindo tudo. E a lista do FISC, preencha a lista do FISC, preenchendo já vai cair pra gente aqui. Ó, já estão preenchendo já. Laís já preencheu, Juanila, Suiane, Stefano, José Barros, Matheus e Leonardo. Perfeito, pessoal. Tá? Entendido? Tudo certo? Esqueci nada não? Eu acho que esqueci não, né? Me ajudem aqui, por favor. Bárbara, help me, me ajuda, esqueci alguma coisa? Não, né? Gostei muito também, pessoal, do curso, tá? Bye, bye. Tô saindo, hein? Tô saindo, hein? Olha se eu esqueci alguma coisa, esqueci não. Bye, bye, people, see ya? Bye, bye. E aí, Tô saindo, hein? Tô saindo, tê este jeito. Tô saindo,